Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de resenha, essa é a primeira resenha aqui no canal e então gente, de começo me desculpe se a resenha não ficou do jeito que vocês gostam de ver aí no canal das outras meninas, mas é porque é a minha primeira resenha em vídeo eu sou mais acostumada a fazer resenha em foto, resenha em post, que pra mim ficaria melhor mas eu preferi vir aqui e mostrar pra vocês a resenha da base e do corretivo da Maybelline que esse aqui é o... que é o corretivo e a base da Maybelline que todo mundo tá louca pra usar, pra testar eu sou uma delas, até que eu comprei e tô testando e já de cara eu falo pra vocês que eu tô amando essa base e esse corretivo então gente, espero muito que vocês gostem dessa resenha eu explico passo a passo de tudo que eu faço na pele eu apliquei duas camadinhas pra vocês verem a diferença entre uma e a outra camada mas fica a sua escolha, sabe gente? vocês podem passar só uma camada, podem passar duas, três, quantos você quiser mas eu preferi passar duas camadas pra vocês verem que realmente essa base é muito boa e no vídeo eu vou explicando e vou falando mais sobre elas duas então se vocês querem saber a minha opinião sobre a base e corretivo da Maybelline é só continuar assistindo então meus amores, como você pode ver, eu tô com meu rosto totalmente lavado não tô com nada, não tô com base, tô com nada vou começar aqui a resenha com vocês e... eu ainda não passei meu primer, acho que eu não vou passar porque... pra ver realmente se essa base funciona e a resenha vai ser dessa base aqui, gente essa aqui, ó a Fit Me da Maybelline e também do corretivo a cor que eu escolhi aqui pra mim foi a 220 que é a média pra mim não sei se vocês vão conseguir enxergar e o corretivo que eu peguei foi o corretivo 20 e eles estão funcionando até agora pra mim então, gente, eu vou começar aplicando a base pra vocês verem e, gente, pelas resenhas que eu vi essa base aqui, como ela é mate ela promete ficar mate tá escrito aqui a primeira base líquida de Maybelline que se adapta aos diferentes tons de pele do Brasil forma com efeito matificante que disfarça imperfeições e proporciona a sensação de pele fresca e controla o brilho durante 12 horas então, essa base aqui promete ficar 12 horas, né controlando o brilho da pele e dizem que ela fica mate por muito tempo então, eu vou passar essa base aqui no rosto e vou dar a minha opinião pra vocês eu vou passar ela com a mão mesmo você pode passar com pincel pode passar com esponjinha eu prefiro passar ela com a mão mesmo não reparem, tá, gente? que essa cara é feia, mas tem que fazer resenha aqui no canal e, gente, eu começo assim vou botar o cabelo tudo pra trás vou pegar um espelhinho aqui pra ficar melhor pra mim ver eu começo fazendo um monte de pintinhas assim no rosto pra espalhar melhor ó e começo a fazer assim aí com a mão mesmo, com os próprios dedos eu venho e vou explicar espalhando ela pelo rosto todo não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo mas aqui pra mim ela já tampou bastante das minhas manchinhas só que eu gosto de passar duas camadas de base as minhas primeiras impressões gente, essa base aqui você passa assim você toca parece que você já passou pó do tomatezinha que ela é tão sequinha ela não fica é... não posso dizer ela não fica molhada, sabe? ela fica bem sequinha você passa assim no rosto fica bem sequinha e... até agora sim eu utilizando ela já tô testando ela já tem um tempinho e até agora ela tá se adaptando assim na minha pele porque eu tenho um maior problema aí com base porque sempre meu rosto fica craquelado e até agora essa tá ok pra mim e... eu não sei se eu falei no vídeo mas a Maybelline fez essa base assim com bastante tons de pele do mais claro até o mais escuro só não sei é... as tonalidades porque eu ainda não procurei saber só fui mesmo na minha tonalidade mas que eu vi assim por foto tem uma gama se eu não me engano me corrijam aqui no comentário se eu estiver errada acho que são 19 tons de base que eles fizeram e eu acho que só 3 de corretivo me desculpe gente se eu estiver falando alguma coisa de errado mas eu acho que é isso e agora tá bem mais fácil da gente encontrar o tom de base da nossa cor como eu disse essa base aqui é... o problema dela é que tipo assim quando você passa você acha que a base ficou escura no meu caso eu pensei que a base tinha ficado escura pra mim mas aí você tem que esperar ela oxidar na pele pra quando ela oxidar mesmo você ver que realmente tá o seu tom de pele não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo acho que é porque a luz tá estourando mas ela ficou exatamente do meu tom na hora assim eu até pensei que ele ia ficar muito escuro pra mim eu até pensei que eu tinha pegado a tonalidade errada mas depois que eu apliquei eu esperei ela secar bem no rosto eu vi que ela realmente é o tom da minha pele agora eu vou aplicar uma outra camada pra vocês verem como realmente essa base funciona e ela cobre super bem gente essa base assim eu gosto de usar ela pra tudo gente tem gente que gosta de usar ela só no dia a dia mas eu acho que pela cobertura dela dá pra usar também a noite eu utilizaria ela de boa a noite pra uma festa então eu vou fazer uma segunda camada aqui pra vocês verem como é a diferença do mesmo jeito que eu apliquei aquela hora pronto meninas a segunda camada aplicada não sei se vocês conseguiram ver a diferença da primeira e da segunda mas pra mim a diferença é gritante que ela realmente tampa tudo gente tudo 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 e ai gente não sei se eu tô muito branca acho que eu tô muito branca no vídeo mas desculpa gente é por causa da iluminação mas enfim gente essa base é super boa não me arrependo de ter comprado ela ela foi super baratinha eu comprei lá na maquiadora se não me engano ela foi 30 e poucos reais não sei gente eu vou deixar aqui 20 e poucos não sei eu vou deixar aqui no aqui passando no vídeo quanto que eu paguei nessa base mas vocês também encontram em farmácia em qualquer outro lugar que venha na maquiagem mas não sei se vocês estão conseguindo ver gente a diferença da primeira camada pra segunda camada em mim ela não transferiu então gente essa base eu recomendo muito pra vocês que tão que tão afim de uma base de cobertura de leve pra média e que gosta de base mais sequinhas eu não sei se vai funcionar pra pele seca gente porque botar uma base seca na pele seca eu não sei mas como a minha é mista a minha funcionou mas então gente se vocês tão querendo uma base de boa qualidade e super baratinha eu recomendo super essa base agora gente a gente vai passar pro corretivo também da Maybelline que essa resenha eu preferi juntar os dois pra não ficar uma resenha muito pequenininha sabe então eu preferi juntar os dois como eu disse eu acho que são três tonalidades de base de corretivo que é 10 clara 20 médio e a 30 escuro se eu não me engano gente porque o que eu vi no site quando eu ia comprar só tinha essas três cores então eu acho que só tem esses três tipos de corretivo mas eu peço que vocês me corrijam aqui embaixo tá porque no site onde eu comprei só tinha essas três cores então eu vou aplicar aqui também é com vocês ele parece ser escurinho mas pra mim funcionou super ele ilumina bastante aqui abaixo dos olhos agora eu vou passar aqui com vocês pra vocês verem eu gosto de fazer esses pontinhos assim e só vou passar aqui nas olheiras mesmo pra vocês verem tá gente a diferença ó eu começo arrastando assim e depois eu começo dando batidinha olha gente não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo por causa da da iluminação que acho que tá estourando um pouquinho no meu rosto mas gente você dá pra ver que a diferença é gritante ele cobre ele cobre super bem só o corretivo mesmo que eu não preciso passar duas camadinhas mas se você quiser vocês podem passar vai do gosto de cada uma mas eu vejo aqui pelo espelho gente tá super coberto claro que se eu quiser uma cobertura maior eu posso passar mais vezes e enfim o que eu achei desse corretivo gente ele também do mesmo jeito que a base ele seca super rapidinho ele não é daquele corretivo que você passa e demora sabe a secar ele seca super rapidinho também ele é do mesmo eu acho assim na minha opinião que ele é do mesmo jeito que a base tem o acabamento mate e seca bem rapidinho não fica aquela luta de corretivo pra secar sabe fica igual a textura de um pó mesmo você passa assim a mão você sente que é uma textura que parece que você tá com pó mas eu sempre selo também com pó porque eu acho que fica melhor pra mim que fica muito mais é fica muito mais como posso dizer protegida né eu gostei bastante desse corretivo gente eu super recomendo também esse corretivo também foi baratinho pela qualidade dele e vou deixar passando aqui na tela pra vocês então eu recomendo super vocês a comprar esse corretivo da MaybeNine então meus amores eu só vou terminar aqui de fazer a pele pra vocês terem noção mais ou menos de como fica a pele depois que eu aplico essa base esse corretivo vou fazer uma pele aqui rapidinho então meus amores o resultado final ficou assim com a pele toda pronta eu só passei um pó e dei uma contornada no rosto e passei esse batom maravilhoso que é o Dona da Riscote gente eu tô viciada nesses batons esses batons são muito bons enfim meus amores espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha se eu esqueci de falar alguma coisa gente deixa aqui nos comentários que eu vou ler e respondo a vocês lembrando gente que eu já fiquei com essa base pra mais de 8 horas e lembro que ela não saiu de jeito nenhum do meu rosto e ela não transferiu-se em momento nenhum ela não deixou minha pele ficar oleosa então eu super recomendo essa base vai dar o post todo explicadinho lá no blog pra vocês se vocês quiserem saber mais sobre o produtinho vou deixar linkado aqui embaixo o post do blog então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado se vocês quiserem resenha de mais algum outro tipo de produto vocês deixem aqui nos comentários que eu tô lendo sempre os comentários que vocês deixam com certeza eu vou fazer aqui pra vocês então é isso meus amores um super beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau